Praia da Coroa Vermelha em Cabralha, Santa Cruz Cabralha aqui nessa cruz aqui aqui é o local onde foi celebrada a primeira missa no Brasil aqui a 26 de abril de 1500 Frei Henrique Soares de Coimbra celebrou a primeira missa no Brasil por ocasião do desembarque da esquadra de Pedro Álvares Cabral conforme testemunho de Pedro Vaz de Caminho na sua histórica carta aqui a 26 de abril de 2000 o Ângelo cardeal soldando o legado de sua santidade o Papa João Paulo II e o biscopado católico celebrou uma missa congratulatória pelos 500 anos do Brasil em 1500 e mais na frente tem aqui a praia da Coroa Vermelha e mais na frente tem aqui a praia da Coroa Vermelha e mais na frente tem aqui a praia da Coroa Vermelha a praia da Coroa Vermelha São agora 8 horas da manhã Vai abaixar Praia da Coroa Vermelha Santa Cruz Cabralha Esse aqui é o caminho de Moisés Aqui em Cabralha Caminho de Moisés Porque Tem essa faixa de terra De areia Mar do lado E mar do outro lado Aí forma um caminho Praia de Coroa Vermelha Mar do outro lado 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado.